Vamos lá agora receber ela, Carol Rolim Oiê, bom dia gente! Hoje é dia de conexão Jaraguá ao vivo, aqui direto do Boxe Mineiro Na Vila Nova, aqui em Jaraguá do Sul, você precisa vir conhecer Hoje é o dia de reinauguração oficial, gente, tá um cheiro, mas um cheiro Marquinhos, vem cá, vamos sentir esse cheiro agora, vem cá Olha que linda a loja, a fachada, tá bonita demais, hein? A gente montou nossa tenda aqui, o negócio tá lindo, pra combinar com essa quarta-feira ensolarada em Jaraguá do Sul Entra aqui Marquinhos, vai lá pra cá, o que tá fresquinho, tá agradável, temperaturas bem gostosas E uma comida deliciosa, a gente já experimentou a poruruca, sabe como é? Ó, dá uma olhada aqui na loja Marquinhos, tem mesa pra você comer aqui Olha o seu filho do Motoboy, bom dia, tudo bem? Dia Aê, como é que é o seu nome? Tudo bem, garotas? Aí sim, ele vai entregar o seu box mineiro quentinho aí, viu? Você pode comer aqui, pode pedir na sua casa, no seu trabalho Ah, que fome danada! Box mineiro é o lugar certo pra você matar a sua fome Vem cá, vamos conhecer as meninas que estão aqui no atendimento? Tem a Maia, tudo bem Maia? Tem a Caterine, tudo bem Caterine? Tem! E a Camila? Tudo bem, meninas? Tudo bem! E aí, como é que tá a expectativa aí na organização oficial hoje, hein Caterine? Vai ser bom, vai ser, vai bombar, vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom! O que que você acha? Vai bombar! Tá tudo preparado já? Tudo preparado! Tô sabendo que a Regina, que é a coordenadora geral aí da franquia do box mineiro, tá aqui em Jaraguá do Sul, pra dar aquela pitadinha mineira, uai, na comida, verdade? É verdade! O cheiro tá bom? Tá super gostoso! O que que a gente vai ter de opção tudo hoje, a partir das dez e meia da manhã? Hoje vai ter feijão tropeiro, a gente vai ter estrogonofe de carne e a salada especial Ai que delícia! E aí, não diz, quais são os tamanhos, como é que é? Mostra aqui, Maquinhos! Explica um pouquinho pra gente, Caterine! Então, temos a opção do box júnior, que é mais ou menos 350 gramas, o box tropeiro, que é o que vai mais ou menos 550 gramas, que é o tradicional. Dá um pratão, hein? Sim! Essa aqui vai a salada, o box verde, e essa aqui vai o estrogonofe de boi, que todos os dias temos uma opção diferente, que é o box amarelo. Ai que delícia! Eu tava falando com a Camila antes, Camila, conta pra gente, qual que é a promoção dessa quarta-feira de reinauguração, hein? É, hoje, na compra de dois box tradicionais, tem a nossa batata, muito boa, melhor do Brasil. Ai que delícia! Maquinhos, dá uma estrada lá dentro, dá uma espiada lá na cozinha. Vai lá, Maquinhos, vim ao nosso cinegrafista oficial. Enquanto isso, eu quero saber da Caterine. Caterine, vou falar a outra Marquinhos, mas nós aqui também, né? Como é que a gente impede o box de cinema? Fica pertinho, Marquinhos, que essa informação é importantíssima. Vira pra lá, Caterine. Vai, conta pros nossos servidores lá do Instagram, do Facebook. Como é que eles pedem o box de cinema? Vocês podem pedir pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo iFood também e pelo aplicativo da Livremont. Qual que é o telefone e o WhatsApp? Você tem pra gente? Tenho sim. Vai lá, conta. Boa. Telefone 3055-3582 ou WhatsApp 988-365122. Box Mineiro, pra matar sua fome e comer assim, ó, uma delícia. Vem pra cá, vai de agar, a gente vai pra você. Bem pra cá. Vem pra cá.